Música Jogada em cima do Richarlison, vem o Brasil, bola batida pro gol, Neymar, pedi aqui embaixo, o primeiro jogo dele, olha o Douglas saindo, ele com a chapa do p... Música Agora se complicou a passada com os pés, rolão pra bancoia, joga o Rafael de novo, volta no Paquetá, por cobertura aqui, golaço, pintou, GOOOOOOOL Olha a velocidade do Everton, deixou dois na saudade, bateu com o golaço, GOOOOOOOL Música 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 O que é o Neres? Picked out by Ziyech. Neres! Right into the top corner. O que é o Vasco com perigo. O contra-ataque do Vasco tem Guilherme, faz o toque. Paulinho bateu pro gol. Gol!